O Município de Leiria apresenta a Agenda Leiria Cultura para o segundo semestre de 2024. Leiria Palco de Cultura Com o selo de Cidade Criativa da Música, Unesco, apresenta-se uma programação para o espaço criativo da composição, fusão e cocriação musical, com grandes espetáculos e eventos intimistas que celebram o talento emergente, dando-se especial ênfase ao 3º Festival Leiria Cidade Criativa da Música, que resulta do concurso internacional de composição de Leiria. Leiria Respira Arte Nesta nova edição, a Agenda Leiria Cultura reforça a programação cultural no âmbito das artes visuais, com especial destaque para a exposição Artistas na Fábrica, dos neorrealistas Manuel Filipe, Teresa Arriaga e Jorge Oliveira. No Mimo, Museu da Imagem e Movimento e a Exposição, um diálogo entre o passado e o presente, de Álvaro Siza, no BAC, Banco das Artes Galeria. Leiria e o Património Uma programação que regressa ao castelo e à cidade, com a recriação histórica Leiria Medieval. O ciclo de Música Medieval de Leiria e o projeto Ágora festeja-se o verão no Festival da Sardinha da Praia do Pedrógão, com a animação da Biblioteca de Praia. E, para que o futuro tenha os pés bem assentes na história, propõe-se a Mesa Redonda, o Abrigo do Lagar Velho e a Criança do Lapedo, integrada na programação dos 25 anos da descoberta do Abrigo do Lagar Velho e da Criança do Lapedo. Cultura para todos em Leiria A Agenda Leiria Cultura continua a explorar novas formas de levar a cultura a todos, porque cultura é o que nos define e o que nos une. Neste contexto dinâmico, é essencial destacar o contributo de Bruno Gaspar nesta Agenda, cujas ilustrações enriquecem a vida cultural de Leiria. O seu talento captura a essência da cidade, reforçando o nosso compromisso com a arte local e oferecendo uma outra visão sobre o nosso património. Para uma visão completa da oferta cultural de Leiria, consulte leiriaagenda.cm-leiria.pt